Meu nome é José Aldo Júnior, agora eu sou o Fletoria Fype. Isso aí galera do Portal, estamos aqui com o Iliard, se preparando aqui em Belém para enfrentar o John Lineker no GP do Jungle. O que a gente pode esperar dessa luta, Iliard? Quem vai ver essa luta, eu acho que eu vou dar o máximo de mim nessa luta, como venho dando em várias lutas. Eu estou buscando uma ida para fora, então eu tenho que trazer esse cinturão aqui para Belém. Eu quero que a galera me ajude, dê uma força também, que eu vou trazer esse cinturão aqui para Belém, que vai ser uma boa luta. O garoto vem de várias vitórias também, eu também estou vindo de várias vitórias. E vou dar o máximo de mim para trazer o cinturão para cá. O máximo que eu digo, a gente vai pegar muito lá em cima. Você fez um lutaço com o Renato Moicano na última edição do Jungle, né? A luta até muito polêmica, foi uma luta duríssima. Eu ouvi gente dizendo que você merecia, que ele merecia. Mas foi uma luta difícil de ser julgada indiscutivelmente, porque foi um lutaço. Vocês dois lutaram muito, foi aquela luta que você sai da luta ganhando ou perdendo, né? Todo mundo te elogia, eu só ouvi elogios à tua performance. E agora você vai pegar um cara que é considerado, vem sendo considerado o maior striker da categoria no Brasil. Qual vai ser o caminho? Tu vai lutar em pé e mostrar que você é tão bom quanto ele em pé ou você vai derrubar ele? É uma luta, cara. Eu me preparo muito. Eu tenho uma academia de boxe, eu me preparo muito. Eu estou no chão, estou em pé. Então eu vou trocar. Vou trocar, vou trocar a porrada, vou no chão, vou em pé. A gente vai ver qual é lá na hora. Eu não posso dizer assim, ah, eu vou botar o garoto no chão. Mas o meu objetivo é dar o máximo de mim e eu vou para a trocação também. Você aposta em algum resultado nessa luta aí? Cara, eu acho que vai ser um resultado difícil. Ele vai vir de lá e eu venho daqui com todas as forças. E cara, você aqui como todo representante do Norte, do MMA, você é um cara que, apesar da tua envergadura, você já lutou em tudo quanto é categoria, né, Eliado? Já lutou até com atleta de 90kg, é verdade? Já, já lutei com atleta de 90kg, já lutei de 7'5, já lutei de 7'7. Aí fui abaixando, fui me encontrando, até agora eu estou lutando na 61. Bora ver como é que vai dar se eu consigo ir para fora nessa categoria. Pô, 70kg e 77kg. Já lutei em várias categorias. E esse de 90 aí, como é que foi? Foi uma luta polêmica. Eu troquei porrada do começo ao fim, foi uma luta pequena, um ringue muito pequeno. Não é no ringue, era um octógrafo, mas ele era uma gaiolinha, assim. Foi uma luta bacana, aí acabaram dando para o cara lá, cara de lá também. Pô, mas 90kg, né, meu amigo? 90kg, na época eu pesava 70kg, aí conseguia para uma porrada. E aqui, com quem você treina hoje, galera? Fala aí da tua equipe aí, dá uma... Aqui eu estou treinando, treino com o professor Dulce na academia dele, treino com o Daniel Muzinho, treino com o Paulão. Tendo vários atletas bons aqui no Pará que fazem o meu treinamento. Legal. É isso aí, bicho. Boa sorte lá aí. E manda um abraço para a galera do PVT aí. Boa, valeu galera do Portal, tamo aí, vamos pegar dia 10, firme e forte. Um abraço, obrigado.